Saudações, vascanismo povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, com essa situação do jogo contra o Corinthians, me veio à cabeça ver a situação das contratações do Vasco para 2017. Os jogadores que o Vasco trouxe, como eles estão e qual foi o tamanho da produtividade deles para o Vasco até então. Eu não vou colocar nessa lista o zagueiro que veio do Boa Vista nem o Bruno Paulista, porque sinceramente eles ainda nem foram apresentados. Para a zaga veio Paulão e Breno. Os dois são atuais titulares na zaga do Vasco, mas a zaga do Vasco, cara... Paulão e Breno vieram para serem donos da posição e são no momento. Eles não são a pior zaga do mundo, mas também não são a melhor. Estão longe de serem os melhores zagueiros do campeonato. Falando individualmente de cada um. O Paulão teve um momento conturbado no Inter, na época do rebaixamento, e eu não fui muito bem com essa contratação, achei que não ia dar certo. Mas na medida do possível, o Paulão até que ele está se virando. Ele está se mostrando ser um bom zagueiro, um conhecedor da posição. Não é um excelente zagueiro, não é um ótimo zagueiro, mas conhece a posição. Faz o que um zagueiro tem que fazer. Sobrou ali, chutão para frente. Está bom demais para mim. O Breno, cara. O Breno tem que achar o futebol dele de novo. O Breno foi um zagueiro que já impressionou o Bayern de Munique. Cara, qualidade ele até tem, mas o cara está milênios sem jogar. O Breno, antes de vir para o Vasco, não tinha completado nem 100 partidas oficiais como jogador profissional. A menos que venha um ótimo nome para zagueiro, Paulão e Breno devem ser a zaga titular do Vasco até o final do ano. Então, filhão, é torcer para que eles se entrozem bem e que, né, comece a dar tudo certo. Para a lateral direita veio o Gilberto. O Gilberto, desde que veio para a lateral, tomou conta da posição. Ele é incontestável no setor. É. Enfim, esse último jogo o Gilberto errou muito e foi muito criticado pela torcida. Cara, o que acontece? O Gilberto é um bom jogador. É um jogador que tem muita técnica, tem o recurso do drible. Ele chega bem à frente. Tem boa presença no lado dele do campo. Mas marca muito mal. Dá a ligeira impressão que o Gilberto às vezes esquece que ele é lateral. que tem que marcar o lado dele do campo, senão está uma bola nas costas. Ele tem essa deficiência desde a época de Botafogo e até hoje não consertou. Eu não tenho certeza se dá para falar isso. Acredito que não. Mas talvez Iago Pikachu e Madson sejam melhores marcadores que Gilberto. Talvez eu esteja falando uma tremenda besteira. Talvez não sejam. O Madson foi muito criticado por não marcar tão bem assim e não definir bem as jogadas. O Pikachu, cara, ele é um jogador que é decisivo em alguns momentos. Ele faz gol, ele dá passe para gol. Mas ele é um pouco limitado na marcação. Um atacante grande e forte leva o Pikachu num corpo fácil. Na minha humilde opinião, o Gilberto é melhor jogador que o Madson e que o Iago Pikachu. Porém, ele tem uma deficiência que acaba deixando ele nivelado com os dois. Ele marca muito mal, esquece às vezes que é lateral e isso complica o time. De volante foi contratado o Jean e o Ellington. O Jean desde que entrou ele virou titular absoluto do Vasco. Ficou ali de primeiro volante na marcação e desde então não saiu. O que acontece? Por que o Jean está há tanto tempo ali? Alguém lembra quem era o primeiro volante do Vasco? Júlio dos Santos. Pois é, não é difícil competir, né filhão? O que acontece? Marcelo Matos machucado. O Vasco não tinha uma definição de quem era o primeiro volante. Então o Jean chegou e assumiu o cargo. O que acontece com o Jean? Ele é um jogador que é muito voluntarioso. Ele se doa muito em campo. O Jean corre para todos os lados, marca em todo lugar, corre atrás da bola. Se tiver que tirar na linha de fundo de carrinho, ele tira. Briga na lateral, briga pela última bola, ele faz de tudo. Mas esforço é diferente de técnica. O fato dele dar o sangue em campo não quer dizer que ele é um bom jogador. Claro, não estou dizendo que ele é um mau jogador, tá? Eu só estou dizendo que a desculpa que ele se doa em campo não é o suficiente para caracterizar ele como um bom jogador. De fato, de todos os jogadores do Vasco, o único que eu vejo com essa garra e determinação em campo é o Jean. Mas na hora de dar um passe, não sai aquilo tudo. O chute que ele dá de longe, longe do gol. Enfim, ele recompõe bem a marcação, mas às vezes deixa assim a zaga na furada. Aconteceu muito contra o Corinthians. O que acontece? O Jean é um bom volante, mas ainda é limitado. Tem que crescer muito como jogador. O Ellington, cara, ele fez um jogo apenas pelo Vasco, cometeu um erro e estão crucificando o cara. Sendo que o que acontece? Quando o esquema estava com o Jean e o Ellington de volante, o Grêmio não estava conseguindo passar pela defesa do Vasco. O Vasco estava com a casinha fechada, o jogador marcou bem. E há de se lembrar que o Ellington tirou mais de uma bola perigosa do Grêmio. Então o que acontece? A função de marcador ele conhece e tem habilidade para sair com a bola. Mas enfim, às vezes, só às vezes, jogar com três volantes ajuda muito. O Douglas Luiz é um volante que sai muito para o jogo. E isso é um problema, às vezes, porque deixa o Jean sozinho. Então talvez colocar o Ellington e o Jean ali atrás e liberar o Douglas Luiz seja uma solução para o Vasco. Enfim, Wagner e escudeiro. O que acontece? O Wagner é um jogador de muita habilidade. Um jogador que sabe tocar bola. Um jogador que tem um drible, tem o recurso do chute. Mas ainda não engrenou com a camisa do Vasco. As poucas vezes que entrou em campo, não jogou bem. E o jogador está esperando mais oportunidades para tentar se firmar. Eu não tenho muito para dizer contra o Wagner nem a favor do Wagner. Eu acho que ele é um jogador que tem sim habilidade, tem sim potencial. Mas até agora não conseguiu demonstrar isso no Vasco. Enfim, mas o relógio corre, né filho? Não dá para esperar o Wagner se adaptar infinitamente. O cara tem que começar a jogar bola. Toda vez que ele entra é um desastre, tá ligado? Então, eu sei ritmo de jogo, está faltando jogar. Mas, futebol é assim mesmo. Agora, escudeiro, nosso presente de Natal. O escudeiro não fez nenhuma partida pelo Brasileirão até agora. Eu não entendi essa contratação quando ela foi feita. Eu não entendi essa contratação quando ele começou a jogar. E eu não estou entendendo essa contratação enquanto ele está no banco. Cara, por que trouxe o escudeiro, cara? Enfim, o jogador teve um pequeno momento no início do ano, quando estavam tentando forçar uma titularidade. O Cristóvão até colocou ele de lateral esquerdo para ver se o jogador engrenava. Enfim, é um jogador que corre muito, dá uns passes. Mas, cara, não acrescenta em nada. Não acrescenta em nada. Eu, sinceramente, até o presente momento, não vejo o escudeiro nem brigando para banco. Quanto mais para a titularidade. Eu ainda não entendi por que desse jogador, e até agora não me mostrou que veio. No ataque, Luiz Fabiano, Kelvin, Manga Escobar, Muric. O Luiz Fabiano, no início do ano, era muito contra essa contratação. O jogador estava velho, o Vasco estava cheio de jogador velho. Eu não queria mais um velho no Vasco, não importava se tivesse nome. Eu achava que não ia dar certo. Deu certo. Luiz Fabiano tem feito os gols dele pelo Vasco, mostrou que ia ser um atacante. Nós já tínhamos o Tales que... O Tales. Redondo. Nhonho. Tales. Enfim, nós já tínhamos o Tales que não estava dando certo. E agora nós temos um centroavante. Tem muito tempo que o Vasco não tem um bom centroavante. E o Luiz Fabiano tem feito o papel dele. Fez os seus gols, faz o pivô. Enfim, ele tem sido, sim, uma boa peça. Sendo que o Luiz Fabiano não vai poder jogar todos os jogos do Brasileirão. E nós não temos uma peça para reposição. Ou é ele, ou é ele. O Kelvin, ele sofre mais ou menos do mesmo problema do Gilberto. Ele é um jogador muito técnico. Ele é um jogador rápido. Ele é um jogador que dribla, parte para cima. Mas define muito mal as suas jogadas. O Kelvin ainda não fez nenhum golzinho pelo Vasco. E ele peca muito na hora de dar assistência, na hora de dar o drible. Cara, é complicado, velho. O cara até joga bem. O cara até demonstra ter habilidade. Mas se ele não conclui a jogada. Muita gente reclamou por que o Iago Pikachu levou a vaga do Kelvin. É muito simples. O Iago Pikachu estava sendo produtivo. O Kelvin é mais habilidoso que o Iago Pikachu? Sim, o Kelvin é mais habilidoso que o Iago Pikachu. Mas o Iago Pikachu é mais produtivo que o Kelvin. O Iago Pikachu faz gol. Dá passe para gol. Manga Escobar. Cara, ele me surpreendeu dos últimos jogos para cá. Do jogo do Fluminense para cá. Onde ele fez um salseiro na zaga do Fluminense. Jogou muito bem. De lá já foi eleito o melhor do jogo para mim. Nesse jogo contra o Corinthians, ele foi uma das válvulas de escape do Vasco. Também jogou muito bem. Então o que acontece? Na minha humilde opinião, ele tem que ser titular para ontem. Tem que começar a colocar esse cara para jogar. Manga Escobar é rápida. Driblador, precisamos de um jogador assim que saiba definir as jogadas. Chuta, arremata, dá passe para gol. Precisamos que esse cara jogue. Não fique no banco. Por último, o Muriki. O Muriki até agora, eu não vi ele fazer nada pelo Vasco. Eu não lembro de uma única boa jogada do Muriki. Cara, é incrível como o cara passa despercebido em campo. Ele entra e não resolve nada. Não muda nada em jogo. Inclusive, parece que o Vasco está com menos um. Cara, o que esse cara está fazendo no Vasco? Eu não entendi essa contratação. Junto com o Escudeiro, para mim, foi uma das piores contratações. Até agora, não mostrou a que veio. Pode fazer que nem o Luiz Fabiano? Jogar um bolão daqui para frente ou queimar a minha língua? Pode. Mas, no momento, não serve para nada. Tem um monte de jogadores no Vasco que, no momento, para mim, merecem mais essa vaga do que o Muriki. Sinceramente, o Muriki é piada de mau gosto no momento. Agora, vamos listar comigo de todos esses jogadores que eu falei. Quais são titulares? Gilberto, Paulão, Breno, Jean, Luiz Fabiano. Cinco jogadores. De todo esse povo que o Vasco contratou, cinco deles são titulares. Você tem no banco o Muriki, Manga, Escobar, Kelvin, que até então era reserva. Ele virou titular recentemente. Wellington, Escudeiro, Wagner. O Vasco contratou praticamente quase meio time para deixar a galera no banco. Cara, aí eu te pergunto. Teve planejamento? Isso foi planejado mesmo? Enfim, desses jogadores que foram contratados. Os que são titulares, merecem ser titulares? Os que estão na reserva, merecem ser reserva? E outra, quem você acha que o Vasco não deveria ter trago, que veio para cá à toa? Comenta aqui embaixo. Deixe seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve. Curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou e até mais.